Música Senhoras e senhores, apresento a vocês o Jogo Turco! Esse jogo nós vamos precisar de um papel e vocês tem que desenhar essa forma, tá? Vocês vão precisar de três tampinhas da mesma cor para cada jogador E o objetivo é fazer uma linha com três pecinhas da mesma cor Quem conseguir primeiro, marca o ponto Então a gente inicia posicionando as pecinhas, as três do mesmo lado E um dos jogadores vai iniciar Música 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 Música